Em pleno 2024, e eu fazendo vídeo explicando as Backrooms? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda não conhecem exatamente o que são as Backrooms. E calma, você que já conhece tudo sobre as Backrooms, não sai do vídeo ainda. Eu tenho certeza que vai ter pelo menos uma informação adicional aqui nesse vídeo que você ainda não conhecia. Olá, eu sou o Jack e você conhece o 4chan, um fórum muito popular. Muitas creepypastas surgiram desse fórum e, aparentemente, as Backrooms também. Um usuário no 4chan iniciou um tópico onde usuários postavam fotos inquietantes de lugares aparentemente desligados, abandonados. Um usuário postou uma foto de um labirinto de salas, beiges, amarelas, com um tom monocromático e sem nada aparentemente notável. A origem de fato dessa foto é desconhecida, mas muitos dizem que essa imagem foi gerada de forma artificial. O ponto crucial do início da creepypasta The Backrooms não se originou do usuário que postou a imagem, mas sim de um usuário que a respondeu. Se você não tomar cuidado e noclipar pra fora da realidade, você acabará nas Backrooms, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura do mono amarelo, o interminado ruído de fundo de luzes florescentes com zumbi do máximo e aproximadamente 600 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus o salve se você ouvir algo vagando por perto, porque com certeza ele ouviu você. Um usuário do Reddit postou uma captura de tela desse tópico no 4chan no subreddit Green Text em 2019, onde obteve dezenas de milhares de acessos e inspirou dezenas de creepypastas sobre isso, levando The Backrooms à notoriedade na internet que conhecemos hoje. Ok, você já entendeu o princípio de onde surgiu as Backrooms, mas o que é de fato as Backrooms? Backrooms é uma história ficcional, uma creepypasta, todos já sabemos disso, mas do que se trata essa ficção? É sobre isso que vamos abordar. As informações a seguir foram tiradas do The Backrooms Week, link na descrição. Cada área desse labirinto é aparentemente aleatória. Quase não existe aqui qualquer sensação de continuidade. Portanto, o Meg decidiu rotular cada local com um nível, seguido de um número no banco de dados. Antes de continuar, o que é Meg, Meg? Meg, também conhecido como Grupo de Exploradores Maiores, é uma facção criada pelo povo das Backrooms, que começou como um posto avançado de exploração em 1970 para uma espécie de governo militar para as Backrooms oficialmente em 2014. São as pessoas que tentam manter os andarilhos das Backrooms a salvo de entidades e armadilhas. O Meg possui várias equipes para várias tarefas, para garantir a segurança dos andarilhos. Essa facção é extremamente amigável e permitirá que novos membros entrem em uma equipe conhecida como Equipe Esquadrão de Voluntários, até que estejam prontos para fazer parte de uma equipe própria. Os níveis são geralmente ordenados em ordem de descoberta. Em casos raros, uma situação específica pode justificar uma atribuição de número específico por motivos organizacionais. Cada nível contém seu próprio conjunto de características e objetos. Se um nível for considerado suficientemente semelhante a outro para poder ser classificado como continuação, o Meg o considerará um subnível, indicado por um número decimal. No entanto, os números arbitrários às vezes não conseguem descrever eficazmente um nível na sua totalidade. Às vezes, para enfatizar certos perigos ou questões desordenadas, o Meg pode optar por rotular um nível com caráter não numérico. Em última análise, esses rótulos dependem da escolha pessoal e podem ser ajustados, se necessário. Primeiro, vamos começar do início, do level zero. Mas antes, eu gostaria de explicar como é possível acessar as backrooms. Existe um portal? Um ritual? A verdade é que não existe uma fórmula garantida de entrar nas backrooms. Mas resumindo, você precisa encontrar uma falha. Você precisa noclipar para fora da realidade. E o que seria essa falha? O que seria um noclip? Talvez uma parede que esteja estranhamente mais escura que o normal. Ou que talvez não projete sombras. Uma porta que não estava ali antes. Que parece deslocada. Há áreas que dão uma sensação de desconforto. Onde nos sentimos estranhamente desconcertados. Coisas assim. Nesses casos extremamente raros, se você se aproximar do local, você será noclipado para fora da realidade. E cairá nas... Backrooms. Mas eu falei que as backrooms têm vários níveis segmentados. Então, onde exatamente você cairia se fosse noclipado para fora da realidade? Bom, basicamente você cairia no nível 0, que é onde comumente as pessoas caem. Mas não é regra. Já que há relatos de pessoas que caíram diretamente no nível 1 ou 2. Vamos começar falando sobre o nível 0. O nível retratado pela imagem que vimos lá no começo. Este é o nível 0. Luzes florescentes, barulhentas, paredes manchadas de amarelo e tapetes beiges envelhecidos. Fique tranquilo. A chance de você encontrar uma entidade aqui é quase nula. Mas isso não significa que não tenha. O seu maior perigo aqui é a falta de recursos e a sanidade mental que você perderá em breve, depois de tanto andar e perceber que nada muda e o som incessante do ruído acima, vindo das lâmpadas, parecem aumentar. E como eu saio do nível 0? Bom, existem 5 métodos conhecidos para sair do nível 0. Uma variedade de fatores eventualmente fará com que os corredores desapareçam e você se encontrará no nível 1. Quebrar uma parede levará ao nível menos 1. Romper o chão pode levar ao nível 27. Também pode levar ao devoid. Raramente, vagar longe o suficiente em qualquer direção pode levar alguém à sala Manila. Ou Manila Rooms. Ocasionalmente, pode-se encontrar portas construídas em vidro. Essas portas levam ao nível 13. Atualmente, apenas 9 níveis distintos estão confirmados. Iremos nos referir a eles como The Main Nine. Os outros níveis são considerados não confirmados. Isso não nega explicitamente a sua existência. Mas as testemunhas desses níveis são tão poucas que não é possível confirmar a existência desses níveis. Além do fato de eu poder morrer de fome e de sede nas Backrooms, o que tem de realmente perigoso nas Backrooms? Alguns níveis representam uma ameaça à sua vida, contendo várias criaturas, entidades. Na verdade, algumas poderão até te ajudar, serem diferente, mas outras poderão ser maléficas, horrendas, hostis. Porque você entendeu que as Backrooms têm muitos níveis e muitas entidades. E que uma vez aqui é quase impossível sair. Mas eu tinha falado do The Main Nine. Os 9 níveis até então realmente confirmados. E quais são esses níveis? Eu vou falar brevemente sobre eles, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só para esses levels, ou para algum outro level em específico, é só deixar aí nos comentários. Espero que você que não entendia sobre Backrooms tenha entendido, afinal. E você que já conhecia, tenha retido alguma informação adicional importante. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, de terror, explicações, analog horror, creepypastas, já me segue aí para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.